Por conta do que aconteceu recentemente com o lutador brasileiro de MMA, Anderson Silva, defendendo o título de médium, uma das franquias, uma das marcas mais famosas do mundo hoje, a UFC, e que tem popularizado a luta como esporte, começou a haver essa discussão, se arte marcial é esporte. A verdade é que, de uma certa maneira, desde a antiguidade, os homens sempre colocaram a arte marcial como uma modalidade de afirmação e de superioridade de uma pessoa sobre outra, ou de povos e subpovos. A arte marcial tem uma história que acompanha a própria evolução da humanidade, ou seja, diz respeito também ao ímpeto do homem de competir e de se preparar para o conflito. Levada a condição de arte, é outra, talvez ela até transcenda, porque arte é mais do que esporte. Levada a condição de arte, ela atinge um outro patamar. Essa conversa inicial com vocês é porque nós vamos conversar hoje com a pessoa que já há alguns anos se dedica à arte marcial e tem trazido para o Espírito Santo as maiores láureas. E o reconhecimento parece que não está à altura do alcance dos seus feitos. Eu me refiro ao campeão mundial de kickbox, Laércio Nunes, com quem a gente vai conversar agora. Laércio, você está trazendo para o Brasil, para o Espírito Santo, é, de certa maneira, mais uma vez, um título mundial de kickbox. Isso, vontade. Agradeço o convite mais uma vez. Não só o título de campeão mundial, mas um título de campeão intercontinental. Então, porque esse título, na verdade, você vem mantendo, né? Eu vou mantendo. Você vem mantendo há quantos anos? Esse campeão mundial é em 2013, primeiro título. Depois, em 2013, eu ganhei em 2006, ganhei em 2011, o terceiro título mundial, e ganhei agora em 2013. O título mundial. Esse título é disputado com quantos participantes? O esporte profissional, são lutas casadas, é diferencial do Amador. O Amador, você vai, na sua categoria, se tiver 10 lutadores, você vai lutar no mínimo 3 vezes para chegar a uma final. O mundial não, é só a classificação no ranking, das organizações que agonizam o esporte a nível mundial. O que acontece? Você vai se ranqueando, tem que chegar a oportunidade de disputar um título. Vou dar um exemplo do UFC. O atleta tem que ir somando uma pontuação, até ter o direito dele de disputar um cinturão. No caso do Vitor, agora, que é o número 1, que vai ser a próxima luta pelo cinturão do médio, vai ser o Vitor e o americano. Então, a gente só mais ou menos igual. Você vai se classificando, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado do ranking. E o campeão, ou o título de três vagas. Quando os títulos de três vagas, pega geralmente os dois melhores ranqueados de países diferentes. E você tem que ter um promotor de evento para que a organização homologa esse título. Então, a organização não faz a sua homologação, o reconhecimento oficial que você é campeão mundial. Mas você ganhou em 3 ou 4 oportunidades o título mundial. Mas, na verdade, você tem que ver que está a 11 anos. Está a 11 anos. Mas, na verdade, você manteve, você está mentindo. Você é campeão a 11 anos. E além de manter o primeiro, eu conquistei mais 3 títulos mundiais. Que seria mais 3 títulos. 3 títulos mundiais. Tá. E isso significou quantas lutas nesse período todo? 38 lutas em Vex. 38 lutas? 38 lutas. Isso por títulos mundiais, por títulos intercontinentais, títulos brasileiros e títulos sul-americanos. Você está lutando em média? Campeão brasileiro, eu sou campeão brasileiro profissional, mais de 10 defesas desde 2002. Campeão sul-americano desde 2003, duas vezes campeão sul-americano, em duas categorias diferentes. Estou mantendo também desde 2003 os títulos de campeão sul-americano. E nesses últimos anos, praticamente, eu já não luto mais nos países sul-americanos. Eu luto mais no leste europeu, nos países europeus. Que, aliás, na verdade, tem uma tradição de grandes lutadores. De grandes lutadores. Você pegar hoje os maiores lutadores da modernidade, é do leste europeu. Da Rússia, Bela Rússia, Cazaquistão, Marroca, são muito bons. A Rússia, na verdade, é boa em todos os esportes. Se você pegar a ginástica, ninguém ganha da Rússia. Você treina para uma luta, por exemplo, uma luta importante de um título mundial, para chegar lá 100%. Quando você entra no ringue, você perdeu, no mínimo, 40% do seu funcionamento de defesa. Isso é fatal. Se for atento a falar de luta, a falar isso, ele está mentindo. Porque a sua adrenalina vai lá em cima, a sua responsabilidade, que, às vezes, não é. Ganhar um título, às vezes, não é tão difícil igual manter. Porque, quando você ganha, geralmente, você não é restacionado. Você quer viver aquela folhinha da imporção. Relaxa, relaxa, relaxa. E quem está lá embaixo, está subindo. Ele quer chegar lá onde você está. Está com pesão, com cuidado, com fio. Está com determinação. Ele quer chegar lá onde você está. E aí que é mais difícil. Mas em todos os campos da vida... Todos os campos da vida. E por isso, nós alençamos isso. É importante. Se remover... É difícil, né? Aí você passa a conhecer o trabalho. E, realmente, o ser humano que está por trás é aquele tipo que conquistou. Deputado, de um senador, de um prefeito, né? Laércio, o kickbox é uma luta em pé. É só que chute. Só que chute. Não tem agarração, chão, o esclin, aquelas coisas, não. É trocação, tem dor. Trocação, tem dor. É por isso que é kickbox. É o box com continuação de chute. E aí, assim, divide em modalidades. Nós temos... O kickbox é dividido em seis modalidades. Três modalidades de rings, que é o tradicional, que é o que dá a gravura, que dá a importância, a valorização do esporte. Não que as modalidades de tatama não tem, mas é o que mais chama a atenção. Sim. Que é a maior trocação. E as três de tatama, que a gente deve chamar ponto, fight, light, contra e musical forma. E as três de ringo. Full contact, low kick e KO. Low kick é chute baixo? Low kick é chute baixo. É low, você pode chutar da sua joelha para cima. Ah, tá. Agora, veja bem, os socos são os mesmos do MMA, né? Os mesmos do MMA. O dedo, o direto, o over. O mesmo do MMA, o mesmo do boxe, o mesmo do Muay Thai. E como é que é a pontuação na luta? Como é que se pontua? No profissional, você entra os dois atletas, entra 10 a 10. 10 a 10. Aí, no decorrer do round, você vai analisando ataques, defesa, eficiência no golpe, combinação de golpe, que é muito importante. Aí, geralmente, se ganha 10 a 9. Quando você é muito superior, 10 a 8. Ou um lockdown. Se você ganha um lockdown, você ganha dois pontos de disparo. Mas, cara, só derrubar. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 O atleta para dar dois passos a frente, se ele vê que ele está bem, a luta continua. Se ele não vê que está bem, 8, 9, 10. Aí, a luta é acabada, automáticamente. Aí, é nocaute. É para previsar o atleta, que é muito importante. É, claro, claro. Hoje, hoje, é uma preocupação muito grande com isso. No caso do kickbox, o que é restrito? Por exemplo, no MMA, você não pode chutar com três apoio no chão, não pode bater na nuca. No kickbox, o que é restrito? O que não se pode fazer? Eu vou falar, por exemplo, vou conversar com fulgondagem. Você não pode dar chute abaixo da cintura, só chute acima da sua cintura. Você é obrigado, dentro de um round, dar seis chutes, seja ele frontal, lateral, ou high kick. E pegar, chutar e pegar. E tocar no seu adversário. E daí, você tem que cumprir esses seis chutes. Se você não cumprir esses seis chutes, quando é no segundo round, o arco central vai apontar para o lateral e vai informar que o atleta ficou devendo um chute. Ou seja, no segundo round, você tem que dar além dos seis, mais um. Se não, automaticamente, você perde um ponto. E o trabalho de boxe, normal. Jebe direto, cruzado, isso é normal. E depois, o low kick, você pode chutar acima do joelho, continua com a venda, obrigação do fulgondagem, porém, você pode chutar o chute baixo, que é o low kick. E depois, o low kick, tem joelho, giratório de mão, e aí você não tem a brincadeira de dar os seis chutes. Você não tem, você pode dar um chute e trabalhar a sua boca, como pode dar 200 chutes. Só que é muito difícil. Você acaba dando 20 chutes em um round. Um round de quantos minutos? Geralmente são dois minutos. No amador, profissional, algumas lutas no full contact são dois lutas, mas 90% das lutas no profissional, somente título, são três rounds de três minutos. Três rounds de três minutos. Título nacional, cinco rounds de três minutos. Título sul-americano, sete rounds de três minutos. Título intercontinental, três rounds de três minutos por um desconto. Título mundial, doze rounds de três minutos por um desconto. Agora, entre rapidez, força e resistência, o que prevalece mais? Prevalece mais, com certeza, a explosão que é a sua velocidade, como qualquer modalidade. Depois da velocidade, vem o impacto. Se você tem velocidade, com certeza, seu gol vai chegar com mais potência no seu adversário. Aquele papo do roto lutador, de que o que é importante é aguentar a porrada, não tem a ver, então, não. O lutador tem que aguentar a porrada. Porque bater, qualquer um vai bater, agora o que você tem que bater. Eu fiz uma luta aqui no Espírito Santo, por exemplo, em 2006, defendendo o título mundial contra o português, que hoje, diga-se, passar um dos maiores lutadores da categoria, que praticamente, a responsabilidade, aquilo que a gente havia falado, a responsabilidade de estar lutando em casa, de estar defendendo o título. Um peso grande. Um peso grande. Eu fiquei uns seis rounds, praticamente, perdido. Faltou dezesseis segundos para terminar a luta, eu dei um lockdown e ele ficou dez minutos desmaiado. Soco ou chute? Soco. É? Soco. A luta, friamente falando, se fosse por pontuação, ele estava ganhando. Provavelmente ele ia levar por pontuação. Mas Deus, o Papai do Senhor é muito bom para mim, naquele momento, falou, vai que agora é a hora. Eu vou ter o prazer de dar para você assistir. Prazer. Vamos voltar aos golpes aí. Os golpes aí. Conchulha, pancada no pescoço, pode? Pode. Então, trabalha toda a parte frontal no corpo. Na frente, não, não. Toda a parte frontal no corpo. Ou seja, qualquer golpe, nunca, costa, o adversário deu as costas, o juiz, automaticamente, vai entrar no meio, stop, stop, stop. Stop e vai parar. Aí, quando você, por exemplo, numa luta, por exemplo, que você fez a pergunta de pegar, se a gente, às vezes, o crime é natural. Você acaba indo para o crime. O juiz vai dar blake. Quando você fala blake, você vai dar dois passos atrás e o juiz não precisa dar mais de um comando de novo. Você pode bater. Mas, obrigatório, você tem que dar dois passos atrás. Então, o tempo do cara também pegou lá, né? Pegou lá. Blake, soltou. Dois passos atrás, você pode voltar batendo. E o atleta que sabe usar isso é muito importante. Porque tem muitos atletas que não sabem usar isso. O juiz fala blake, ele para e não dá continuidade. Ele fala blake, dois passos atrás, ele volta batendo. Esse cara, uma luta, um patão, você acaba ganhando sabendo usar esses detalhes. Isso com o tempo, com a sua experiência de ringo, você acaba... É muito importante você saber andar no ringo. Tem um atleta que não sabe. Ele só sabe andar para frente, ele não sabe sair para trás batendo. É você trabalhar o centro do ringo, mandar o centro do ringo. Os laterais, eles olham muito isso. É a forma que você... Não cruzar a perna no ringo, que é muito importante. Quando você se cruza a perna, você perde o tempo. Você perde o tempo do poste do seu golpe, tanto de perna, tanto de mão. Então, para você usar o centro do ringo a seu favor. O problema é que você está lutando fora na casa do seu adversário. Isso é muito importante. Mas no soco, no soco todo, exceto o jebe, que o jebe é o mais fraco, né? O jebe é o mais fraco. O jebe é um golpe preparatório para qualquer outro gol. Só para você manter a sua distância de um direto, de um cruzado. Não é para medir a distância. É de um chute peito de pé, que é um midoque, que é um tanto baixo. Ele é um golpe preparatório. O Lércio, o lutador também precisa, necessariamente, ter noção de anatomia, né? Tem tempo, então. Hoje em dia, a gente perdeu um pouquinho aquela essência da arte marcial. Que a arte marcial fala, é o caminho da sabedoria. Por isso que é a arte marcial. E a gente, como o esporte tem crescido muito, tem trabalhado muito a parte da auto-rendimento, a gente perdeu um pouquinho. Na minha época, por exemplo, que eu comecei no Kung Fu, você está aqui em Vitória, eu comecei na época do Saki do San Cecilio, do Centro de Vitória, que é esse filme de Kung Fu, na década de 80, 85, 86, até 88, 89, era muito famoso, esse filme de Bruce Linnon, aqui no Recife. Então, você era obrigado a saber anatomia, saber Itaixi Chuan, que é muito importante. Itaixi Chuan, a gente dá muito equilíbrio mental, o trabalho mental para qualquer luta, para qualquer esporte, você tinha que saber massagem, terapeuta. E hoje em dia não, isso é personal do rendimento. Perdeu um pouquinho daquela, esse respeito ao seu professor. O meu professor nunca chamou ele pelo novo. Se ele me ligar, às vezes ele me liga e fala, Laércio, aí eu fico, é Nilce, eu espero um pouquinho, às vezes, até 30 segundos para cada um, fala o mestre Nilce, fala, ô mestre, desculpa, os meus alunos hoje, pelo menos 90% deles não me referem como nós, não me referem como mestre, pessoas que eu tenho igual juiz, eu tenho muito juiz, delegado que está indo comigo. Aí, às vezes, eles me chamam o mestre, eu fico, tem aquele negócio de chamar de doutor, que é isso, é natural, médico, usar esse termo doutor. Ela fala, mestre, você me chama de senhor. Eu e meia, eu tenho um juiz que é muito uma amiga do Paulo Alexandre Farina, que para mim é igual irmão, a gente costuma estar brincando, falando que você é meu irmão branco. Ele chegou na casa de olho, ô mestre, eu fico, ô mestre, você é meu doutor? Não, doutor não, mas aqui você é meu mestre. Eu falo, você é meu doutor também. Esse respeito é muito importante, respeito ao próximo, e acho que vai ser eu te dar muito, respeito ao próximo. Bem, o nosso tempo está encerrado, mas eu convido você a estar conosco amanhã na continuidade dessa conversa com o nosso grande campeão, Lécio Nunes. Lécio é campeão há 11 anos, tem 38 minutos em Vegas e merece toda a saudação de nós aqui que estamos querendo promover as espigas. As espigas são os grandes valores que brotam aqui nessa terra. Lécio Nunes com vocês amanhã, então, esteja aqui. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Lécio Nunes com vocês amanhã!